Olá família, bom dia, boa tarde, boa noite. Se liga só, imagina só com o Zé Arthur. Solta o solinho! Olha que casal bonito, imagina a gente juntos De mãos dadas por aí, como eu queria estar assim Às vezes imagina a gente, pensa em um futuro Um cachorro no quintal, ou só a gente no escuro Se seu coração não é meu, quem seria esse soltudo? Ai que inveja que eu tô, me dá uma chance que eu te dou o mundo Será que é pedir demais? Quero só um beijo seu O resto deixa lá pra trás, só você e nada mais O som do meu violão, te deixa fascinada E cada sorriso seu, fico mais apaixonado Será que é pedir demais? Quero só um beijo seu O resto deixa lá pra trás, só você e nada mais O som do meu violão, te deixa fascinada E cada sorriso seu, fico mais apaixonado Olha que casal bonito, imagina a gente juntos De mãos dadas por aí, como eu queria estar assim Às vezes imagina a gente, pensa em um futuro Um cachorro no quintal, ou só a gente no escuro Se seu coração não é meu, quem seria esse soltudo? Ai que inveja que eu tô, me dá uma chance que eu te dou o mundo Será que é pedir demais? Quero só um beijo seu O resto deixa lá pra trás, só você e nada mais O som do meu violão, te deixa fascinada E cada sorriso seu, fico mais apaixonado Será que é pedir demais? Quero só um beijo seu O resto deixa lá pra trás, só você e nada mais O som do meu violão, te deixa fascinada E cada sorriso seu, fico mais apaixonado O oh 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 ooo Música Tchau, tchau Tchau